Queimadas tu foste erguida nos braços da natureza, tu tens alma, tu tens vida, simplicidade e beleza. Foram muitos movimentos, isso em 1800 do ano 89, começou a tua história recheada de vitória que o queimadense absorve. Como em todos os lugares, queimadas têm sua origem. Famílias, Maia e Tavares, Gomes, Rego, Sem Vertigem, Teixeira e Amuniz. Como a poesia diz sua originalidade, numa existência comum, no ano 61, ela se tornou cidade. Cidade, cidade trabalhadora nasceu com a vocação, no plantio da lavoura e de gado à criação. Um comércio promissor, um povo trabalhador que no futuro tem fé. Pois dessa terra eu sou fã, 5 horas da manhã, o seu povo está de pé. A sua população, uns 45 mil, no caminho da educação, dá exemplo ao Brasil. Forte é sua juventude, saneamento e saúde para todos com sucesso. Isso não é propaganda, é porque queimadas andam na estrada do progresso. Tem um grande hospital, onde se faz cirurgia, cuidando do pessoal na hora da agonia. Tem escolas e colégios, entre outros privilégios, para falar-me a profundo, por ser um feito legal e o centro comercial obra de primeiro mundo. O centro comercial, com sua diversidade, vai atender, em geral, a toda comunidade. Posso dizer com apego, com geração de emprego, riqueza a distribuir e a gente vislumbrando, é queimadas caminhando pelas sendas do porvir. Não vou dar uma de Esdras, que foi um grande profeta. Nossa cidade das pedras para o mundo se projeta. A sua topografia confunde a engenharia na construção que retrata. A face do pedregulho ao seu filho da orgulho pela dimensão exata. Fonte dos estudiosos, com estandartes e mastros, em momentos preciosos, no tempo deixaram os rastros. Os grandes desbravadores eram também opressores. Assombrando as madrugadas, raposa, peba e tatu, a velha tataguaçu se transformou em queimadas. Assombrando as madrugadas, raposa, peba e tatu. 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 Entrando as madrugadas de kartizade assim, аждas namajando…